Toda semana a gente vai para Brasília, pega o avião, passa três dias lá, enfrentando lá toda aquela luta e volta para São Paulo. Comissões, geralmente na parte da manhã, plenária de tarde, vai até de noite, reunião com líderes, enfim, muita negociação antes de votar os projetos. Como diz o povo, tem muita demanda, tem muitas questões a serem resolvidas e nós temos que correr atrás, temos que atender esse povo que nos elegeu. Oi, oi, oi pessoal. Vamos lá gente, vamos lá que nós temos que ir para o plenário agora. Vai começar o plenário do Congresso Nacional. Senhores deputados e deputadas, senadores e senadoras, nós estamos estranhando muito que o governo promoveu uma aprovação da PEC 01 no Senado Federal, permitindo o rompimento do teto de gastos. O que é o corredor das lideranças, né? A gente tem que articular, tem que conversar. Se a gente quer aprovar alguma coisa aqui, tem que discutir com todo mundo. Aqui é a sala de lideranças do PT, aqui é onde reúne a bancada e que a gente decide como votar em cada um dos projetos que chegam aqui na Câmara dos Deputados. Tem que se posicionar, nesse momento, do lado da maioria da população que está sofrendo dificuldade. E aqui é onde atuam os lobistas, né? Os lobistas ficam aqui abordando os deputados, as deputadas, para tentar passar suas propostas. Esse apensamento de PEC, evidentemente, é uma coisa absolutamente estranha, né? Porque, inclusive, não permite que se faça emendamento, inclusive, para essa PEC. O que eu acho que é o que eu acho que é a realidade. Essa aqui é a nossa vida, a vida do deputado federal.